Olá! O desejo de voar é próprio do ser humano, mas nós não devemos nos esquecer dos conselhos do Pai e em conhecer os limites da nossa existência, os limites do nosso corpo e ainda assim alçar os nossos voos com muita consciência. Voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair ou mudar de cor. Anjos de gás, rosas de ilusão e um sonho aldeis feito um balão. No ar, no ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amar no fim, simplesmente sol. Roque do bom, ou quem sabe jazz, sol sobre sol, bem mais, bem mais. O que sai de mim feito prazer, de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for. Do alto coração, mais alto coração, viver, viver e não fingir, Esconder, esconder no olhar, pedir não mais, que permitir, Jogos de azar, falo no dar, sombras do farão, E o chão vulgar, todo verão. Fugir, meu bem, pra ser feliz, sol do polo azul, Não vou mudar do meu país, nem vestir azul. Faça um sinal, cante uma canção sentimental, em qualquer dor. Repetir o amor já satisfaz, dentro do bombom a um licor a mais, E até que um dia chegue em fim, em que o sol derreta será até o fim. Do alto coração, mais alto coração, mais alto coração. Faça um sinal, cante uma canção sentimental, em qualquer dor. Faça um sinal, cante uma canção sentimental, em qualquer dor. E até que um dia chegue em fim, em que o sol derreta será até o fim. Será teu fim Do alto coração Ai exalto o coração Do alto coração Ai exalto o coração